Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Andescubra Cozinha. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como fazer compras de supermercado online pode trazer muitas vantagens para o seu dia-a-dia. Fique até o final, pois uma das vantagens são os cupons de desconto que você pode utilizar e economizar muito. E eu separei para você alguns cupons. Para facilitar a sua busca, deixei na descrição deste vídeo os links dos sites e promoções apresentados. Mas antes, se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. A primeira vantagem é a comodidade. Você pode fazer suas compras sem sair de casa, o que é especialmente útil para quem não tem um supermercado próximo ou tem dificuldades de mobilidade. Outra vantagem é a economia de tempo. Fazer compras de supermercado online pode poupar muito tempo, já que você não precisa ir até a loja, procurar os itens, esperar em filas e depois voltar para casa. Tudo pode ser feito rapidamente pelo computador ou celular. Sem falar na facilidade de fazer compras 24 horas por dia 7 dias na semana. Além disso, as lojas online oferecem uma seleção maior de produtos do que as lojas físicas, o que significa que você pode encontrar mais variedade de itens e marcas. Ao fazer compras online, você também tem o melhor controle de gastos, já que pode acompanhar melhor o total gasto em sua compra e evitar compras impulsivas ou desnecessárias. E a maioria das lojas online oferece entrega em casa, o que significa que você pode receber seus produtos diretamente na sua porta, sem precisar carregá-los do supermercado até sua casa. E tem mais! Algumas lojas online oferecem promoções exclusivas para compras feitas pela internet, o que pode significar economia adicional em sua compra. O Extra.com também pode trazer vários benefícios para os consumidores. No Extra.com, os clientes têm acesso a uma ampla variedade de produtos, incluindo alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, limpeza e muito mais. Isso significa que é possível encontrar tudo o que precisa em um único lugar. O Extra.com oferece promoções e descontos exclusivos para clientes que fazem suas compras online. E tem entrega em domicílio, pagamento facilitado e até mesmo a opção de retirada em loja para os clientes que preferem retirar seus produtos pessoalmente. Essa é uma ótima opção para quem busca praticidade em sua rotina. O Extra.com é uma modalidade de venda relâmpago que oferece produtos com preços promocionais e descontos exclusivos por tempo limitado. Você pode utilizar os cupons QUERO FRETE GRÁTIS para receber as suas compras gratuitamente ou ainda economize utilizando o cupom USE FERIADO. Um dos sites bastante utilizado é a Amazon. Ele tem muitas vantagens para quem faz compras do dia a dia por lá, a começar com o Amazon Prime. Por exemplo, você pode fazer compras de supermercado e ter acesso a frete grátis, o que pode gerar uma economia significativa para os consumidores. Caso você queira testar este benefício deixamos o link para o teste gratuito por 30 dias. O Amazon Super é uma plataforma de compras de supermercado online que permite aos clientes comprar produtos de uma grande variedade de categorias, incluindo alimentos, bebidas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com o Amazon Super, os clientes têm acesso a uma ampla seleção de produtos a preços competitivos, e o Programme Poupe é um serviço da Amazon que permite que os clientes programem entregas regulares de produtos que consomem com frequência, como fraldas, alimentos para pets, produtos de limpeza e muito mais. Com o Programme Poupe, é possível economizar até 15% em cada entrega, além de evitar a necessidade de ir ao supermercado com frequência para repor esses itens. O Carrefour Brasil oferece uma ampla variedade de produtos, desde alimentos e bebidas até eletrônicos, eletrodomésticos, produtos de beleza e cuidados pessoais, produtos para casa e jardim, entre outros, proporcionando aos clientes comodidade para fazer suas compras sem precisar sair de casa, a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Adicionalmente, o site oferece promoções exclusivas para clientes que compram online, como descontos em produtos selecionados, frete grátis em compras acima de um determinado valor, cashback em determinadas compras, além de um programa de fidelidade, o Clube Carrefour, que oferece descontos exclusivos, pontos que podem ser trocados por prêmios e cashback em determinadas compras. O site do Carrefour Brasil ainda apresenta diversas opções de pagamento, como cartões de crédito, débito, boleto e pagamento na entrega, além da possibilidade de parcelar as compras em várias vezes. O Carrefour Brasil também oferece várias opções de entrega, incluindo entrega em domicílio ou retirada em loja, dependendo da disponibilidade e conveniência do cliente, com prazos de entrega que variam de acordo com a região. O custo do frete é fixo apenas R$ 14,99 mais barato que uma corrida de Uber, o que torna as compras online ainda mais econômicas e convenientes para os clientes. Você já pode economizar no Carrefour. Seleção de vinhos com 25% desconto com o cupom VINHOS25. Use cupom CARREFOUR100 para garantir R$ 100 off em compras de mercado acima de R$ 399. 10% de desconto em destilados com o cupom DESTILADOS10. O Magazine Luiza oferece diversas vantagens para seus clientes, incluindo uma grande variedade de produtos que vão desde alimentos e bebidas até produtos de limpeza, higiene pessoal e pet shop. Com preços competitivos, promoções e descontos exclusivos, é possível economizar nas compras do dia a dia. Além disso, o Magazine Luiza oferece frete grátis para clientes em determinadas regiões, entrega rápida e um ambiente de compra online seguro. Ao utilizar o Super App do Magazine Luiza, os clientes podem aproveitar ainda mais vantagens exclusivas, como descontos especiais para compra de mais unidades do mesmo produto, cashback em compras realizadas pelo app, frete grátis para compras acima de R$ 99 em diversas regiões do país, descontos especiais nas quartas-feiras para compras de supermercado e acesso a ofertas exclusivas e personalizadas por meio do programa de fidelidade. Na Shopping também é possível fazer as suas compras do mês, a sessão ao supermercado Shopping oferece uma variedade de produtos, desde alimentos até itens de higiene pessoal e limpeza, de marcas confiáveis e conhecidas. Os clientes podem aproveitar as promoções exclusivas e descontos especiais para economizar nas compras. A Shopping também disponibiliza diversas opções de pagamento seguras e de entrega para atender às necessidades do cliente. Em resumo, a Shopping é uma excelente alternativa para quem procura praticidade e economia ao fazer compras de supermercado online. Na Shopping, os clientes podem usufruir de várias promoções para economizar em suas compras. Além das ofertas semanais de produtos de lavanderia às segundas-feiras, mercearia às quartas-feiras e happy hour às sextas-feiras, podem usar o cupom AMERCADO para obter R$ 10 de desconto em compras acima de R$ 99 e R$ 15 de desconto em compras acima de R$ 149. A Shopping também tem parcerias com lojas como Pão de Açúcar e Oba Hortifruti, permitindo que os clientes comprem diretamente pelo aplicativo. Ao utilizar o cupom EUQUERO, é possível obter R$ 20 de desconto em compras acima de R$ 199. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje e que a sua rotina se torne ainda mais prática. Deixe nos comentários a sua experiência em fazer compras online. Nos vemos em breve, até mais!